Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Gente, vídeo de hoje, vídeo de acabados. Vamos para a parte 2 lá do vídeo de acabados. Está tarde, minha gente. Vocês acreditam que já são duas horas da madruga e a Ivaninha está aqui só no crudião. É nesse modelo. Mas já, minha gente, estava com insônia e eu sofro, né? Bastante de insônia. Então, eu digo, quando quer saber, vamos produzir as coisas. Vamos no negócio que está aí moendo, pensando besteira, não. Vamos produzir conteúdo. Bora, bora começar. Primeira coisa que acabou por aqui foi esse levinho aqui. Ah, sim, eu vou mostrar de forma assim, bem aleatória, viu? Então, acabou esse levinho aqui, ó. Fonte de nutrição, ele dá uma hidratação profunda, ele é para fios finos e ele também tem ácido hialurônico e óleo, um blend de óleos. Eu gostei disso aqui. Tanto é que eu já recomprei, viu? Gostei. E ele tem proteção térmica, se eu não me engano. É, eu acho que tem, viu? Qualquer coisa, se não for, eu vou corrigir aqui. Eu deixo aqui abaixo, viu? Reaprovo, recompro novamente. Gente, acabou bastante coisa por aqui, ó. Isso aqui também, da dióxia, esse levinho aqui, ó, de babosa, dióxia. Esse aqui demorou, viu? Demorou uma vida para acabar. E ainda nem acabou, olha. Ainda tem, eu coloquei um pouco dele, 100ml, ainda, em outro recipiente e vou descartar isso aqui. Porque, olha, 500ml. Aprovadíssimo, cheirinho maravilhoso, deixou meu cabelo bem desmaiadinho. Eu adorei isso aqui. Aprovadíssimo. Também, gente, acabou isso aqui, ó, óleo de coco, dessa marca aqui, ó, Nudes. Nudes. Isso, eu gosto. Óleo de coco é bom para tudo. Óleo de coco é vida. Eu coloco no cabelo, eu coloco nas áreas mais ressecadas, cotovelos e tal. E eu amo isso aqui, viu? Tanto é que eu já recomprei, mas dessa marca, não. Eu amo óleo de coco. Porém, dessa daqui, eu não gostei muito, não. Extra virgem e tudo, não sei. Olha, porque assim, gente, eu sou bem fiel assim. Eu estou até melhorando mais essa história de estar fidelíssima a uma marca só, viu? Mas eu gosto muito dessa aqui, ó, Copra. Tanto é que eu já recomprei, ó, 15ml, viu? E é isso, olha. Quando o tempo está frio, ele fica duro, né? É, eu gosto muito dessa daqui. Gente, isso aqui, eu não sei o que eu faço com isso aqui, não, minha gente. Isso aqui, se eu soubesse no inferno, eu jogaria isso aqui no inferno. Ô, minha gente, tão ruim, né? A gente está falando de produto assim. Vai que isso aqui é o queridinho de alguém. Creme de pentear, milagre. Uso diário. Tem água de coco, tem frutas cíticas, tem manteiga de carité. É, olha, não gostei do cheiro disso aqui. Primeiro, né? Já de cá. Olha, não está vencido, o cheiro está bom. Não é vencido, mas eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou dar isso aqui, sabe? Eu já tentei usar ele como creme de pentear, já tentei usar ele como máscara de hidratação, como condicionador e tal. E não está dando certo, não. Talvez eu use ele como pré-pulho, talvez. Não gostei disso aqui, não. Deixa o meu cabelo bem encebado. Deixa o cabelo pesado. Ô, meu pai eterno. Ô, meu pai. Eu gosto, viu, dessa marca Lola. Mas isso aqui está... Não aprovo não, isso aqui não. Ó. Olha, olha, olha. Isso aqui foi só contratempo pra mim. Raiva, muita raiva. Passei e foi raiva com ele. Também acabou isso aqui. Essa emoção matizante dessa marca aqui, ó. Trata. Porém, o que estava aqui? Essa embalagem bem antiga, viu, minha gente? É, eu comprei. Olha, ele bem roxinho, tá vendo? E ele ainda tem, minha gente. Ele ainda tem um pouquinho. Olha. Tá vendo aí? É bem roxinho. Eu gosto dessas coisas assim, ó. É... Da cor de violeta. Porque... Tira mais o amarelado do cabelo, viu? Aquelas coisas que são azuis. Bem azulão mesmo. Assim, ó. Tipo azul cobalt e assim, ó. Ó. Deixa o cabelo um pouquinho verde, viu? Mas assim, violeta é tão bom. Tira o amarelado mesmo. Sim, então, eu dividi com minha prima, né? E agora acabou. Eu já estou usando o outro ali. Acho que é da marca God. Uma coisa assim. Aprovadíssimo. O cheiro. Deixa o cabelo molinho. Deixa o cabelo desmaiadinho. Eu adorei isso aqui. Eu recompro. Ah, minha gente. Também acabou isso aqui, ó. Esse pó da Miss Lari. Faz tempo que estava aqui, por aqui. É... Foi baratexo, ó. 20 reais. Fazia tempo. Minha gente. É... Pão banana, né? Eu gosto. Aprovadíssimo. Eu gostei. Deixava meu rosto bem... Numa cor bem bonita. Bem uniformizada. Eu tenho, né? Outros aqui. Mas eu recompro. Eu acho que vou aproveitar a embalagem. Porque eu gosto que os furinhos dele, ó. Aqui, ó. É bem abertinho. Não gosto daqueles muito fechadinhos, não. Talvez eu coloque algum pó aqui dentro. Ah, acabou isso aqui. De Marizinha. Reacciona 24 horas. Isso aqui. Aí eu não posso falar muito sobre isso, não. Porque eu não uso, né? Mas Mariane gosta. Meu marido também gosta muito disso aqui. Ah, gente. Também acabou... Esse, ó. Esse... Isso aqui, ó. Esse condicionadorzinho que vem na... Na tinta soft color. Tão cheirosinho. Cheirinho de coco. Deixa o cabelo molinho. Ah, eu adorei isso aqui. Eu já vou... Eu já compro a tinta mais por conta disso. Esse. E tem um também da... Como se diz? Da Colestone, né? Ai, poderia fazer, né? Um cremezinho com aquilo. Gente, isso aqui eu vou descartar, certo? Não. Eu vou usar ainda. Mas eu vou descartar a embalagem. Faz tempo que tá aqui. Eu enjoei da cara dela. Eu sei que vidro, né? É muito bom. É chique do Lily. Esse aqui era um sabonete. Mas não é esse que tá aqui, não. Mas eu vou descartar. Quando isso aqui acabar, viu? Eu já tô mostrando pra vocês. Pessoal, também acabou. Olha. Água oxigenada. De 10 volumes. Essa aqui. E de 40. Eu gosto de usar isso aqui pra fazer as misturinhas junto com o bicarbonato. Aí você passa, bota no banheiro assim, ó. Fica maravilhoso. Viu? Você passa bicarbonato, coloca água oxigenada, coloca também pó descolorante. Faz aquela papinha assim, ó. Aquela pastinha e coloca no vaso sanitário. Deixa de um dia pra outro. No outro dia, tira todo encardido. Tira, olha. Tira até pensamento ruim. Minha gente, também, olha. Isso aqui, ó. Solução bucal. Pra prevenir a gengivite, como bate a placa e tal. Não gostei disso aqui, não, minha gente. Isso aqui foi caro. Não gostei do cheiro. Não gostei do gosto. É meio adocicado. Eu gosto muito do Listerine. Porque dá um, assim, um frescor, né? E limpa direitinho. Uma ardidinha. Ah, eu só gosto de coisa assim. Olha, coisa pra colocar assim, hein? Tem que ter um... Tipo um eucaliptozinho, uma coisa assim. Isso aqui não tem. Isso aqui fica doce, doce, doce. Diz que é sem álcool e é com furo. Mas não gostei. E foi caro, viu? Reprovado. É, minha gente. Mas, assim, olha. Aqui a gente reprova o que não dá pra gente, viu? Calma aí. Pode ser que você goste disso aí, mas... Gente, também acabou isso aqui, ó. Estripóxal. Esse shampoo Aticasco aqui. Eu já recomprei o outro. Diz aqui, assim, ó. Eu guardei a caixa. Porque vem dizendo aqui o que ele tem, tal. Ele também tem ácido salicílico, né? E é bom. Diz que não resseca, mas dá uma ressecadinha. Mas como eu já comprei, né, minha gente? É assim. Meu dinheiro não dá em árvore. Tem que usar. Acabou também isso aqui, ó. Bora Splash. Natura Homem. Eu gosto. Eu uso, assim, perfume masculino. Eu gosto disso aqui pra dar uma... Pra fazer leure. Viu? É... Perfume muito docinho, ó. Aí eu misturo. Dou um... Boto uma basezinha amadeiradinha. Pra fixar. E é tão bom. Eu gosto. Eu gosto, minha gente. Acho que na outra... Na outra vida, ó. Se existe reencarnação na outra vida. Eu acho que eu era alquimista. Gente, acabou também isso aqui, ó. Esse... Nivea... Facial. Isso aqui, ó. Pele não oleosa e tal. Ele é tipo um gelzinho. Ai, eu adorei. Cheirinho tão bom. Cheirinho de pepino. Ainda tem um resquíciozinho aqui. Olha, na tanta. Ele é tão bom, né, gente? Eu gostei, viu? E eu recompro. Aí, gente. Também acabou por aqui. Esse aqui, ó. Esse gel massageador dessa marca aqui, ó. Docmos. Eu... Aqui em casa, todo mundo recebeu com chikungunha, com zika e tal. E dá muita dor no corpo, né? Muita dor muscular e tal. Então, a gente acabou. Eu dei massagem nos pés de marizinha. Meu marido também pegou. Só camila que ficou só pintadinha. Não ficou com dor no corpo, não. Mas o foco, eu acho que tá na casa da minha sora. Todo mundo adoeceu. Como eu não fui muito lá, então eu não peguei. Graças a Deus, né? Aí, comprei, ó. Já recomprei. Isso aqui é tão bom. Não é muito barato, não, viu? É na faixa aqui. Eu compro na faixa de uns 40 reais. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. Viu? Eu acho que eu comprei também agora um chamado canela de velho. Ah, pessoal, também... Ah, minha gente. Deixa eu mostrar logo isso aqui. Olha isso aqui. É um docinho diet de goiaba. Dessa marca aqui, ó. Tira um printzinho. Isso aqui, minha gente, é o docinho diet mais perfeitinho que eu já experimentei na vida. Por quê? Porque ele não tem gosto de adoçante. Ele também tem umas... Uns pedacinhos, né? De goiaba. Tão bom, minha gente. Tão bom. Não deixa... Não deixa aquele gosto de adoçante, não. Na boca. Eu tô com minha glicose alta. Agora eu adorava isso aqui, ó. Ai, minha gente. Doce de leite cremoso. Tão bom. Gostei assim. Eu deixei assim. Porque, ó. Não vou poder estar comendo mais isso não, minha gente. Agora tem que ser nisso aqui. Mas eu gostei. Todo mundo aqui em casa tá comendo? Pois é. Comprei pra mim. Mas o Mário tá gostando. Meu Mário também. Ah! Tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. 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 Tem uns pedacinhos. Isso aqui é tão bom. Tire um printzinho aí e procure na sua cidade. Viu? Muito bom. Não é muito barato não, minha gente. Mas tudo bem. Cabeça adoçante aqui. Sucuraloso. Agora vocês vão ver bastante, viu? Olha. Se for o caso. Eu não consigo tomar café só com adoçante. Puro não, viu? Então, eu tô tentando. Tentando. Ver se eu consigo com isso aqui. Sei que não é saudável. Certo. É. Tomar puro, né? Mas. Quem não tem conta só com gato. Minha gente. É o seguinte. Também acabou isso aqui, ó. Black Opium. Esse perfume aqui. Esse perfume aqui. Quem acabou foi Camille. Ele é bem doce. Bem doce mesmo. Ele também tem um empoadinho, né? Um talcadinho. Viu, minha amiga? Minha amiga Andressa Buqueque. Tem canal. Vamos lá no canal dela, viu? Boinha. O que significa empoadinho? O que você fala tanto? Empoadinho, minha gente. Aspecto de pó, de maquiagem, de talco. Talquinho. Atalcado. Tá bom? É. Maravilhoso. Ele também tem um fundo de café, né? Muito bom. Muito bom. Pois é, minha gente. Ela acabou. Agora. Ficou só o meu, né? Ela gosta, viu? Ela já pediu. Maninha, eu quero um. Quero outro. Quero outro. Tá bom, minha filha. Deve mandar dinheiro. A gente compra, viu? Eu gosto muito desse aqui, ó. Esse homo. Esse homo aqui. Eu compro refil. E durou o mês todinho. Já comprei outro até, olha. Um. Muito bom. Muito cheiroso. Limpa, viu? Um pouquinho. Já deixa a sua roupa bem limpinha. Também acabou esse colgado. Pá, isso aqui, ó. É. Eu recompro. Minha gente, tô falando um pouquinho baixo. Um pouquinho pra dentro, assim. Um pouquinho intimidada. Por conta do horário. Duas horas da madruga. Esse modelo. Sim, eu recompro. Mas eu prefiro ainda o Listerine. Aí, gente. Esse mês eu comprei isso aqui, ó. Esse downy, esse aqui, ó. De frescor da primavera. Não gostei muito desse cheiro, não. É bom, entendeu? Pra não variar, né? Mas eu prefiro aquele... O azulzinho. O roxinho. Aí, tão bom. Gostei. Mas não gostei, rapaz. Se decide, rapaz. Gostou ou não gostou? Gente, isso aqui é carinho, né? Sei lá, meu jeito. Aqui, tô na força de 27, 28, 30 reais. Mas... É... Pois é. Mas é muito bom, viu? Deixa a roupa tão cheirosa. Isso aqui... Você lava sua roupinha. Bota lá no guarda-roupa. Esquece lá. Quando você vai usar roupa, a roupa tá cheirando, meu gente. Isso aqui vale. Isso aqui vale. É assim. A gente tá aqui trabalhando de graça. Pra fazer as marcas. Downy, Paulo. Ó. Pinho, pinho, sol. Pinho, bril, né? Isso aqui é muito bom também. Isso aqui é flores de limão. Eu adorei esse cheirinho. Isso aqui. Aí. Isso aqui, gente, eu uso também na roupa. Coloca assim, ó. Ai, é tão bom. Eu gosto tanto disso aqui. Eu também gosto do tradicional. Pois é. Aprovadíssimo. Aí, por último, acabou isso aqui. Fazia tempo que eu tinha esse lustramóvel IP. Não sei se ainda existe assim. Eu geralmente eu tô usando agora da Poliflu. Mas, eu recompro se eu encontrar de jasmin. Muito cheiroso. Eu gosto de passar nos móveis. E é isso, minha gente. E é isso. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Gostaram? Da nossa troca de figurinhas? Diga aí se você já conhece algum desses produtos aqui. Quer que você me indica. Viu? E vou adorar saber aí. Ó, Joaninha. Testa isso assim, assim. Ó, dependendo, né? A gente testa, viu? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Beijo, gente.